Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Outubro que foi um mês recheado de maquilhagem, tanto para experimentar como mesmo de inspiração fartei-me de fazer looks, não, por acaso não publiquei muitos looks, mas eu fartei-me de me maquilhar e de me divertir com a maquilhagem e senti mesmo tipo desde o início de Outubro até ao fim e ainda estou a sentir agora no início de Novembro um boost gigante de criatividade, obviamente eu acho que isso tem muito a ver com o facto de eu ter uma nova paleta que me... bem, que eu queria muito e que me inspira a fazer looks giros, mas no geral eu tenho-me maquilhado imenso mesmo que não gravo ou que não tire fotos para looks, eu tenho-me maquilhado, às vezes só mesmo for fun ao som de música é uma coisa que eu já não fazia há algum tempo e portanto o vídeo de hoje vai ser recheado de maquilhagem e dois produtos de skincare, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora, antes de passarmos para a maquilhagem que é a porção principal deste vídeo, temos que falar de dois produtos de skincare que um deles apareceu numa vida de skincare routine e o outro já apareceu antes, não apareceu nesta última skincare routine acho eu, mas eu voltei a tê-lo e isto está a ficar outra vez sem pilhas, oh my god Anyways, isto está a ficar sem pilhas e tenho que trocar dois produtos Este já apareceu várias vezes aqui no canal, ainda não apareceu na minha mais recente skincare routine que eu vou por aqui para vocês verem, mas eu voltei a tê-lo, portanto eu na verdade até já o tinha mas não sabia que o tinha, estava tipo na minha caixa de produtos por abrir e fui ver o que é que tinha nesta caixa que fosse útil neste momento e desprei-me lá com ela e pensei oh my god, eu não estou a usar isto desde antes do verão, porque interessante ver o verão eu quis tirar os AHAs, os BHAs, etc, estava só a utilizar o da Paula Sujóis de manhã mas não estava a usar assim nenhum deste género à noite e pensei eu vou voltar a abrir o meu tónico favorito de ácidos foliantes AHAs e então foi isso que eu fiz, estou a utilizar há uma semana mais ou menos outra vez uma semana e meia, não entendi isto não é um produto novo para mim, eu conheço este produto super bem e eu adoro e estou tão feliz por tê-lo de novo na minha rotina, sem dúvida que eu já dizia isto antes e volto a reforçar, tónicos AHAs, portanto com os ácidos, alfa-hydroxidácidos portanto temos as várias categorias, os AHAs, os BHAs e os PHAs tenho vários produtos favoritos de cada categoria, de AHAs, este é sem dúvida o meu tónico favorito que é o da Brand, um bocado mais caro comparativamente, por exemplo, ao Glotonic da Pixi ou o The Ordinary, etc, mas é muito bom, vale completamente o extra dinheiro durante o imenso tempo a pele fica luminosa e estes os alfa-hydroxidácidos ajudam-vos a fazer uma esfoliação química à pele e ajuda principalmente com luminosidade, manchas e aspecto geral da pele estar even portanto estar uniformizado, sem dúvida que é o que eu mais gosto ele tem uma boa porcentagem de alfa-hydroxidácidos sem ser demasiado intenso ao ponto de vos causar sensibilidade a Brand é uma marca, tipo de skin care limpa portanto eles têm muito cuidados com o planeta e com o oceano os packagings são todos recicláveis, 100% reciclados é Vegan Air Cruelty Free este é um tamanho de 100ml, eu já tive outro tamanho de 100ml são os mais pequeninos, os grandalhões têm 200ml e tal é assim uma cena grande e têm mesmo aqueles pumps de até porem com algodão, etc eu até gosto mais de aplicá-lo com algodão portanto no caso os reutilizáveis mas também podem aplicar assim com as mãos têm os grandes, estes pequeninos mesmo de 100ml mesmo que usem tipo noite sim, noite não eu normalmente uso à noite ele dura muito tempo e depois o outro produto de skin care que eu quero falar foi um que apareceu no meu skin care routine que é o meu, que é a minha mais recente paixão que é o Cleansing Balm da Emma Hardy que eu tive uma vez na vida para aí há uns 10 anos e há uns 10 anos foi a primeira vez que eu fui a Londres eu comprei uma coisa destas depois nunca mais voltei a comprar entretanto tive um mini à coisa de 3 meses que até apareceu nos últimos terminados que vou por aqui e agora voltei a ter o grande isto é tão bom imaginei, obviamente é um Cleansing Balm mais luxuoso é toda uma experiência mas é tão bom e imaginei, eu já experimentei Cleansing Balms bem caros já experimentei Anne Cleansing Balms e este é TheBomb.com é da Emma Hardy e é um Moringa Cleansing Balm 100g, é grandalhão o packaging claro é super luxuoso o cheiro é extremamente luxuoso a textura também portanto ele vai a mesma em bálsamo mas assim que vocês começam a massajar nas mãos rapidamente se transforma quase em óleo mas não chega a ser mesmo óleo fica ali entre o bálsamo e o óleo a maquilhagem sai toda impecavelmente seja a maquilhagem à prova d'água aqueles stains super difíceis de retirar dos lábios tipo os matte stains da Maybelline por exemplo, que são dos mais difíceis de tirar isto tira tudo e a pele fica luminosa mas não fica nem a ressecar portanto nem fica seca demais nem fica hidratada demais ao ponto de uma pele oleosa sentir que ficou com resíduo é tipo, é perfeito é o meio termo perfeito nem deixa resíduo nem deixa ressecada traz também um cloth que é aqueles turcos próprios para retirar e lá está é toda uma experiência eu não sei se isto é vegan não sei se isto é vegan nem há não é cruelty free sem dúvida é vegan eu acho que não a pele fica top e a experiência é toda qualquer coisa de espetacular e agora sim passamos para a maquilhagem é assim como vos disse eu tenho andado inspiradíssima a fazer imensas maquilhagens e lá está não tenho se calhar aparecido tanto aqui no canal ou tanto em looks mas eu tenho andado a curtir imenso maquilhar-me outra vez tipo, não é que eu tenha alguma vez perdido não não era all mas em mim sabem tipo, às vezes estou só a ver uma série e tomo a maquilhar ou estou só a ver música e tomo a maquilhar tenho feito isso imensas vezes depois se for preciso vamos maquilhar passado uma hora mas tenho divertido mesmo experimentar texturas experimentar cores e obviamente isso deve-se muito obviamente à Muse Palette da Viv que eu comprei no mês de outubro esta paleta é qualquer coisa de espetacular obviamente vocês sabem se me seguem aqui há algum tempo que eu amo os tons cor-rosa portanto obviamente isto foi é a paleta para mim isto é a paleta para mim eu tenho usado imenso obviamente ela parece que não está muito mexida mas ela já foi usada and vezes eu experimentei também aqui no canal convosco portanto se quiserem ver o vídeo eu consigo ver porque a paleta é qualquer coisa de espetacular está aqui obviamente também gostei muito do batom que experimentei no vídeo mas ainda não utilizei o batom vermelho a não ser no vídeo e outra vez portanto não apareceu aqui porque não tem sido um favorito quer dizer ele é lindo eu fiquei extremamente apaixonada pela cor mas ainda não o utilizei tipo à série imensas vezes a paleta no entanto eu tenho utilizado montes de vezes adoro fórmula tem quase praticamente zero kickback espalham-se todas maravilhosamente bem a seleção de cores é maravilhosa mesmo estas assim acinzentadas que eram já somentei todas by the way estas acinzentadas que eu estava com um bocadinho de medo de não gostar eu tenho-as hoje e adoro aliás este look foi todo feito com esta paleta o eyeliner que depois eu já vos vou falar castanho e um bocadinho de pestanas postiças e that's it tanto para looks assim mais tipo matte sendo que estes looks estes tons são todos matte excepto o canto interno como para tons com purpurinas tanto tons mais esquentes com este source com o dourado como para tons mais frios até looks mais grandes eu já fiz com este velvet só assim tipo eyeliner esfumado eu vou fazer se vocês quiserem eu perguntei no vídeo vivo mas só duas ou três pessoas é que me responderam portanto digam-me aqui que eu sei que este vídeo mais gente vê se querem que eu faça ou pode até me entender do vosso interesse by the way é só se quiserem se quiserem eu posso fazer um vídeo de tipo uma paleta três looks e posso utilizar esta paleta e fazer tipo três looks completamente diferentes imagino um look mais intenso um mais meio termo e um mais simples ou um purpurinado um matte e um com os dois digam-me abaixo se quiserem que eu faça um vídeo desses porque eu terei todo o gosto eu estou a amar esta paleta é das minhas paletas já favoritas mesmo em termos de fórmula e devo já dizer que eu comprei esta paleta na ideia de só comprar esta portanto optar entre esta e a original mas eu cheguei à conclusão que eu quero a original também porque a fórmula é top é fina é conveniente adoro o packaging e esta marca esta marca fala para mim sabem depois como vos disse tenho utilizado muito este eyeliner este eyeliner eu já tinha utilizado muito em setembro no entanto eu estava eu não encontrei um site fantástico e pensei isto se calhar foi uma edição só mesmo para a caixinha porque isto se viu na caixinha na beauty box eu acho que de agosto se não estou em erro eu utilizei imenso mas tipo imenso em setembro eu utilizava para ir trabalhar montes de vezes só este eyeliner e máscara de pestanas porque a cor é castanho não é nada do outro mundo mas é um castanho bonito e eu já vos vou explicar porque mas eu não encontrei no site da look fantástica e pensei epá não vou estar a falar disto porque isto se calhar foi só feito para a beauty box adoro o produto mas não há maneira de eu encontrá-lo online e agora entretanto já encontrei que estava só a ser burra porque na verdade estava o eyeliner portanto aparece um branco mas tem as outras cores todas e está lá esta cor isto é um eyeliner castanho da marca Mina eu acho que é Mina que se diz e é o The Color Pen Eyeliner é um eyeliner em caneta de feltro não costumam ser de todos os eyeliners que eu costumo falar aqui no grau não costumam ser de todos os eyeliners que eu mais gosto e não costumam ser de todos os eyeliners que eu mais recomendo eu normalmente recomendo sempre que seja em ponta com pincel portanto sem ser de feltro porque as de feltro secam mais rapidamente e obviamente imagina se a pálpebra estiver um bocadinho mais oleosa ou um bocadinho mais gordurosa ou um bocadinho mais seca o feltro não agarra tão bem e às vezes pode saltar e não aplicar o produto no entanto esta cor de castanho eu vou-vos dizer é um castanho mate ele nem sequer tem brilhos mas é um castanho avelã difícil de explicar mas se tiver nos olhos castanhos castanhos claros ou verdes isto fica maravilhoso portanto obviamente não vai ficar bem com todos os olhos é castanho no entanto com olhos castanhos olhos castanhos claros tipo avelã e verdes estes principalmente estes 3 fica especificamente bem porque é um castanho muito quente e eu vou pôr aqui para vocês perceberem é mesmo chocolate chocolate mas é tipo aquele chocolate claro é tipo o chocolate milca sabem porque há um chocolate e há o chocolate é o chocolate de leite milca é muito bonito a fórmula é de longuíssima duração e ele seca super rápido fica mate é um bom eyeliner ok e isto é barato portanto se não querem e para quem é iniciante iniciante de eyeliner a ponta até é fácil de utilizar apesar de ser filtro gosto muito da textura adoro a cor especificamente porque os castanhos normalmente são tão escuros que quase não se vê a diferença entre o preto e o castanho mas este vê-se e parece que sobressai a cor dos olhos por ser um castanho muito quente muito chocolate fica tão bonito é difícil é estranho porque é só um eyeliner castanho mas é mesmo mesmo bonito se vocês desse lado receberam o Beauty Box que tem este eyeliner experimentem-no porque ele é top eu tenho utilizado imenso e aliás com este look todo ele fica bem com porque é um castanho é um castanho versátil dá com todas as cores imaginem é um castanho que fica super bem com estes tons desta paleta Muse imaginem todo o look que eu tenho é Muse e depois com um eyeliner tem este castanho e fica top e para quem não quer o tão intenso como o preto ou tem o cabelo loiro ou quer assim uma cena mais suave este castanho é maravilhoso eu utilizei-o imenso em setembro e continuo a utilizar imenso em novembro e eu sei que este vai ser um eyeliner que eu sem dúvida no joke assim que acabar eu vou voltar a comprar no mesmo registro isto já é o favorito do mês para ir desde agosto mas olhem eu continuo a não largar a Urban Decay Lash Freak esta máscara de pestanas fala diz cenas ao meu coração e eu adoro-a acho que se está a tornar já está no meu top 3 mas eu atrevo-me a dizer que se está a tornar a minha máscara de pestanas favorita entre este e a Lash Paradise da L'Oreal eu ainda estou muito indecisa eu neste momento não tenho Lash Paradise portanto eu tenho que ter uma Lash Paradise e comparar um lado e outro mas digo-vos já que se não é a minha favorita está ali está ali a bater lado a lado que a Lash Paradise rapidamente se tornou uma das minhas máscaras de pestanas favoritas e tem uma cena maravilhosa que é ela tem uma duração incrível ela é mesmo smudge proof mesmo na pálpebra mais oleosa tem uma escova maravilhosa que eu até gosto mais desta escova do que a da Lash Paradise por exemplo obviamente tem um preço um bocadinho mais elevado mas na Lash Fantastic por exemplo não em perfumarias eu já fui ver em perfumarias ela até tem um preço elevado mas ela na Lash Fantastic ela até funciona com o meu código e fica tipo eu acho que é tipo entre os 16 e os 18 euros portanto é pouco mais do que uma máscara de pestanas do supermercado que andou ali nos 10, 11, 12 euros é uma grande máscara de pestanas acho maravilhosa boa duração a escova é top porque é assim é assim mais elevada portanto as de cá de fora ficam mais borboleta e depois o bulbo na ponta quem se queixa ela é um bocado pastosa no início quem se queixa que ela é muito pastosa no início experimentem aplicar e depois no fim com o bulbo penteá-las só para cima que vão ver que faz toda a diferença depois antes passamos para os produtos de rosto eu comecei isto ao contrário tenho que falar destes dois produtos este produto aliás estes três produtos vamos falar sobre estes três porque estes três vieram na box da Lash Fantastic ou a Revolution eu fiz o unboxing e experimentei todos os produtos que vinham na caixa convosco aqui no canal portanto tem que ver esse vídeo que eu vou por aqui essa box é de edição limitada e eu estou espantada como é que ainda não escutou porque deves dizer que foi das boxes que eu mais gostei até hoje e para os amantes de maquilhagem é a box traz vários produtos também que é a Revolution portanto traz a Evolution Pro Revolution Normal I Heart Revolution traz assim um assortment de maquilhagem e skincare que não entrares algum skincare e deves dizer que estes foram os meus três favoritos e eu tenho utilizado bastante durante este mês uma coisa a dizer essa box é de edição limitada e eu descobri já depois de fazer o vídeo portanto digo-vos aqui essa box funciona com o meu código de desconto da Lash Fantastic portanto que é o LFPT Rita a box já tem um preço maravilhoso tendo em conta os produtos que traz e ainda dá para pôr o meu código por cima para ter ainda mais desconto se por algum motivo vocês estavam para andar a comprar a box não se esqueçam de utilizar o meu código porque tem em desconto anyways nessa box vinham estes alguns produtos e estes três foram os meus favoritos sendo que o spray logo na altura vocês perceberam que eu adorei o spray é um spray fixador com um cheiro maravilhoso que tem niacinamida e extrato de pepino são 100ml e tem deixa o respeto mais luminoso mais bonito sempre na pele isto é eu diria que um dupe portanto uma cópia mais barata de Fix Plus da MAC mas a um preço muito mais acessível da Revolution ele deixa só mesmo a pele glossy e luminosa eu digo-vos mesmo que acho muito parecido ao Fix Plus da MAC mas a um preço muito mais acessível e este pó também devo-vos dizer que acho que é um ganda dupe do By Terry Hydra Powder Hydra Matte Translucente e Aluronic Acid Powder é praticamente o mesmo nome o packaging também é muito semelhante e a própria da textura é igual ele é completamente branco translúcido não adiciona qualquer tipo de cobertura mas matifica-vos e seca-vos seca-vos não sete portanto fixa desculpem eu estou a pensar em inglês e a falar em português e está uma grande complicação matifica a pele e fixa a pele mas como tem ácido e alurónico não vos tira a luminosidade da pele e a pele acaba por ficar pouco craquelada portanto ele não vos resseca a pele fica só mesmo avaludada matificada mas fixada mas sem perder dimensão e é muito bonito é muito muito parecido ao do By Terry e é uma alternativa vegan e cruelty free a um preço muito mais acessível e por fim ainda da box desculpem lá mas é que eu experimentei muita coisa nova este mês e na box estes três subsaíram sendo que este tem que ter este estes dois juntos são uma maravilha isto é o Revolution Soap Brow que é aquele produto que parece que é um sabonete assim transparente e traz um escovilhão que by the way eu gosto imenso deste escovilhão é assim meio estranho parece quase uma escova de sapatos podem usar seco ou molhado eu gosto de molhar com um bocadinho ou deste spray ou fixe plus e pentear os pêlos para cima eu deixo-os secar com este produto deixo que o sabonete entre aspas seque nas minhas sobrancelhas e imaginem ponho o seu brow vou fazer ou os olhos ou o rosto e no final passo com esta caneta esta é a da NYX e é Lift and Snatch Brow Tint Pen é como se fosse um eyeliner mas para fazer e tem mesmo ponta de eyeliner em pincel não é em feltro mas para fazer pelo pelo imaginem só tenho estes dois hoje aqui e no vídeo que fiz da unboxing da Revolution também tinha estes dois e tenho andado a adorar fica mesmo bushy brow portanto aquela sobrancelha farfalhuda grandalhona toda para cima que fica fixa o dia inteiro por causa do soap brow e depois consigo fazer pelo pelo com este produto que é maravilhoso isto também funciona muito bem com o brow freeze da Anastasia ok por fim tenho que vos falar das bases que eu tenho que estar a utilizar muito este mês voltei a utilizar as minhas double wear já não sei qual foi o vídeo acho que foi o Q&A não não foi o Q&A um vídeo recente em que eu vos disse que se eu tivesse que escolher uma base para o resto da minha vida provavelmente escrevia essa outra double wear e depois desse vídeo eu pensei porquê que não ando a utilizar a minha double wear estou a dizer que é a minha base tipo número 1 que eu escolheria e não ando a utilizá-la muito porquê? e voltei a utilizá-la cá está ela bem estas são as minhas pessoais eu tenho N double wears no kit as minhas pessoais estão nas lonas esta aqui é a mais clara está tipo aqui e a mais escura está tipo aqui neste momento ando a misturá-las é os tons 1N2 que é o E-Cru com o 3N2 portanto eu misturo estes dois que vai dar um 2N1 ou um 2N2 mas misturo-os vou utilizar a lua hoje tenho utilizado várias vezes gosto sempre do acabamento que a double wear dá eu hoje por acaso não pus spray por cima para ela ficar mais luminosa portanto a lua já está num aspecto um bocadinho mais matte só estou mais iluminada nas zonas onde eu quis pôr o iluminador mas vocês podem obviamente pôr um spray como este por cima ou um fixo-pledge ela fica logo instantaneamente mais luminosa tem uma duração como nada neste mundo literalmente em termos de base e ainda não se metem nada tivesse a duração tivesse a duração maior que a double wear se conhecem alguma base que vos dure mais que tenha melhor fixação e duração na pele que a double wear digam-me em baixo porque eu não conheço nada e tenho utilidade também esta muito esta foi porque é uma base que eu adoro mas que eu já não usava há nesse tempo e eu estava a olhar para a minha coleção de base e pensei eu já não uso esta base há nesse tempo é uma base é das minhas bases mais antigas neste momento e portanto voltei a utilizar bastante este mês que é da Dior e é Air Flash Spray Foundation Airbrush Radiance e a Air Flash é à prova de água também 12 horas de duração e é em spray esta base deve ter para aí 3 anos que não devia já deve estar fora do prazo mas you know what I don't really care vou utilizá-la na mesma também só uso para mim mas esta base eu comprei porque era uma das favoritas da Tati Tati Westbrook by the way Tati Beauty vai fechar como assim? anyways eu comprei esta esta base na altura eu comprei porque a Tati Westbrook estava sempre a recomendar e devo dizer que é maravilhosa gosto muito pessoalmente eu não gosto de borrifar o spray todo assim no rosto porque obviamente fica com a roupa suja e fica com as orelhas todas sujas e o cabelo mas eu gosto de usar nas minhas esponjas principalmente com a Beauty Blender gosto de borrifar para a Beauty Blender e depois aplicar ela por ser uma base em spray fica mesmo com um aspecto muito airbrush a pele fica perfeita tipo porcelana parece um filtro e a duração é top e é mesmo muito fina por ser em spray é das bases mais finas em termos de ver a olho nu é daquelas que mal se percebe a olho nu que tem em base muito bonita tem que acabar com a minha por estar antiga mas obviamente é uma base que eu voltarei a comprar é uma base que se tinham curiosidade em experimentar eu adoro e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber em baixo nos comentários quais foram os vossos favoritos de outubro quero saber se andam numa vibe de maquilhagem como eu e quero saber principalmente quem é que comprou a Muse Palette e se compraram tão tão apaixonados como eu eu sei que há algumas pessoas desse lado que compraram a paleta e eu quero saber se vocês estão tipo eu obsessed ou se tem a original que eu eventualmente tenho de ter by the way se quiserem que eu faça review também da original passado tipo um ano dela ter saído digam que eu faço é na boa o canal é meu eu é que sei e quero saber quem é que comprou a box da Revolustan e quais foram os vossos produtos favoritos porque estes foram os meus e eu quero muito saber quais é que foram os vossos e desse lado aliás quero saber os vossos favoritos no geral mesmo que não tenha sido nada a ver com os meus quero saber os vossos favoritos sempre espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo